Seja muito bem-vindo ao canal conversas e café e agora aqui no quadro rápido de três minutos chamado xadrez de política, eu quero trazer uma questão da Juliana Brizola, deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, ser a vice do Ciro. Eu tinha feito uma postagem alguns meses atrás, lá em fevereiro de 2022, que caso o Ciro não conseguisse um vice de outro partido, de expressão, deveria ter como seu vice a deputada Juliana Brizola. Textualmente, afirmo que o melhor nome para ser vice de Ciro está aqui no Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo brasileiro, e se chama Juliana Brizola. Recentemente também foi lançada a candidatura na Convenção Nacional do PDT e foi muitas falas feitas afirmando que a vice do Ciro seria uma mulher. E aí eu trago a questão que o nome perfeito para ser a vice do Ciro é a Juliana Brizola. Além de ser uma magnífica parlamentar, ter feito um mandato excelente como deputada estadual, ela está pré-candidata a deputada federal, é verdade, mas ela traz simbolicamente também o nome, o sobrenome, de um dos maiores ícones do trabalhismo mundial brasileiro, que é Leonel Brizola. Então, por ser neta do Brizola e também por esse trabalho magnífico que a Juliana faz no parlamento, além de ela, claro que seria uma perda muito grande perder ela como possível deputada federal, mas também ia agregar muito a chapa do Ciro, porque teria o nome de uma mulher combativa, correta, guerreira, extremamente preparada, que é a Juliana, e além disso trazer a simbologia desse sobrenome Brizola para a candidatura do Ciro. Imagine a chapa sendo divulgada, Ciro Brizola, né? O Brizola que já tentou, sonhou ser candidato a ser presidente do Brasil por inúmeras vezes, tanto que, na minha opinião, um dos maiores erros históricos do PT não foi ter apoiado o Brizola lá em 89, naquela eleição contra o Collor. O Brizola provavelmente teria ganho do Collor no segundo turno e a gente não teria as portas abertas para o neoliberalismo do governo Collor e Fernando Henrique Cardoso. Então, simbolicamente, seria um nome muito bom e eu torço que se concretize, né, conforme a minha postagem lá de fevereiro de 2022, que o melhor nome para ser vice do Ciro seria o da atual deputada Juliana Brizola. Aqui é o canal Conversas e Café. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Até a próxima!